Oi gente, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo novo para vocês aqui no canal e é um vídeo mostrando para vocês a minha cuba nova que eu comprei a cuba da Tramontina Morgana e eu queria mostrar para vocês como que ela é direitinho e se caso alguém se interessar em comprar já vai ter um vídeo aqui uma dica mostrando para você como que ela é e depois quando a minha cozinha estiver pronta eu vou mostrar para vocês como que ela vai estar ali direitinho na cozinha aí a princípio eu vou mostrar ela aqui na caixa tirando para você na verdade a caixa já está aberta mas eu vou abrir e mostrar para vocês ela direitinho tá bom então gente eu já tinha aberto ela aqui né mas eu vou mostrar para vocês tudo que vem dentro da caixa o melhor o que eu mais gostei foi o tamanho dela gente ela é enorme ela é muito grande olha aqui gente como ela é enorme eu vou mostrar para ele o que ele vem aqui dentro e depois eu mostro ela direitinho melhor para vocês e aí aqui dentro vem esse ralo aqui ó com essa tampinha olha que ralo super lindo olha super chique bem bonito esse ralo aqui vem também esse porta detergente aqui que é o depositor de sabão né que vem escrito bem bonito também olha ele vai ficar aqui ó ou desse lado ou desse lado aqui ó vem aqui nessa caixinha aqui nessa caixinha veio também né um canudinho veio isso aqui esse saquinho que veio para pulos e essa fita aqui que é para selar a cuba no mármore veio esse negócio aqui que eu não sei o que que é alguma coisa para vedar na parte de baixo aqui tá gente que eu não conheço muita coisa mas eu sei que é para vedar a torneira veio também isso daqui ó e eu também não sei para que serve isso daqui não gente onde isso aqui vai ficar não mas eu vou mostrar para você que veio tudo dentro aqui dentro e veio também gente esse sexto enorme olha tá como eu vou mostrar aqui primeiro ver essa parte aqui também ó é para colir um é esse noxo aqui essa paixinha aqui e esse sexto gente olha esse sexto maravilhoso enorme vou mostrar para vocês como é que eu coloco aqui ó vou colocar desse lado da cuba ou vou colocar desse lado a tábua tem que comprar separado não vem com a cuba então se você for comprar a cuba vai vir só isso aqui que eu mostrei para vocês a tábua você vai comprar separadamente né que é um outro preço que eu ainda não verifiquei e a cuba né gente é claro a melhor de todos que a cuba olha que cuba maravilhosa gente ela é enorme 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 ela é linda quando chegou meu Deus o nome é essa mas eu amei né gente porque assim a gente que vai lavando a louça já vai botando aqui assim do lado ó as coisas aqui ó os talheres os pratos tudo aqui e vai dando para lavar né direitinho eu achei super ela ela é bem linda e ela gente ela é sobreposta tá ela é sobrepor quer dizer ela é de inox essa cuba aqui ela é bem grande mesmo e ó gente essa cuba aqui ela é de sobrepor tá a gente comprou em casa no mercado livre ela é de sobrepor tá a gente comprou em casa e vai ter que comprar novamente fazer uma nova compra então essa daqui a gente tem certeza que se estragar vai demorar um bom tempo porque ela não tinha uma marca boa uma marca conhecida né que a gente conhece bastante as coisas a gente sabe que a gente sabe que ela é uma marca boa material bom então a gente sabe que vai usar por bastante tempo ela tem 69 por 49 centímetro que é ótima né gente porque ela é muito grande muito grande mas a gente sabe que ela tem 10 15 centímetros ela é bem pequena em vista dessa daqui é mais ou menos isso é de altura até altura mesmo né a profundidade aqui a minha outra eu acho que ela queira uns 15 centímetros mais ou menos mas só que ela era desse tamanzinho aqui ó olha aqui desse tamanho agora tem uma cor desse tamanho é maravilhoso bem gente então esse aqui o vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês essa cuba aqui e com certeza quando a minha e tiver ali no lugar eu vou fazer um vídeo mostrar pra você como que ficou a pia de anistim pra vocês poderem ver que fica super lindo antes a gente comprar essa cuba aqui a gente pesquisou bastante meu marido quer dizer né eu também olhei junto com ele mas ele pesquisou bastante o que ia comprar a forma da material o que as pessoas estavam falando que existe hoje em dia a gente tem essa facilidade de pesquisar muito o que vai comprar antes de comprar né então gente esse foi a nossa decisão comprar essa cuba aqui que é linda gente eu tô apaixonada por ela e depois eu vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar ali na minha cozinha então gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa aquele like pra ajudar o canal compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais comenta aqui embaixo também tá gente qualquer coisa qualquer dica vocês podem comentar também fiquem com deus beijocas tchau tchau E aí